Música E lá está vindo ele gente Pra ter as palmas pra receber os alunos da tia Rosângela E da tia Débora Se tiver mais algum aluno que chegou agora Música Agora vai ser a apresentação dos alunos da tia Rosângela E da tia Débora Música Vai dançar com ele Se tiver mais algum aluno aí da tia Rosângela e da tia Débora Estamos aguardando Tudo pronto Tia Rosângela e da tia Débora Vamos lá véi Primeira música Pode te alusar a gente a ver agora Pode lá Vamos 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 Música 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 Música